Com a chegada da seca, algumas verduras já estão mais caras na Seasa. Michelle Rosa vem ao vivo com a gente para trazer informação. Michelle, na verdade, parece que está tudo muito caro, né? Mas o que piorou por causa da seca? Pois é, Manu, o que já estava ruim, agora está ficando pior, tá? Eu estou aqui na Seasa justamente para entender o que está aumentando aí de preço e por que está aumentando. E a reclamação que eu mais escuto do pessoal aqui é justamente por conta da chuva, da falta da chuva, essa seca só está piorando a nossa situação. Quer saber o que aumentou muito? Olha só, está aqui o chuchu. Eu estava anotando aqui, conversando com o pessoal, há 15 dias, esse chuchu, essa caixa de chuchu, ela estava custando 20 reais. Sabe quanto que está custando agora? É 60, né? 60 reais, ou seja, teve um aumento aí de mais de 200%. Outra coisa que aumentou demais, vou mostrar para vocês, vem aqui, é também o quiabo. Uma caixa como essa aqui, olha, a gente está vendo aqui, antes ela estava custando cerca de 40 reais. Isso há 15 dias. Hoje está 70 reais, não é isso? 70 reais está saindo essa caixa. E aí, para a gente entender esse aumento do preço, eu vou conversar com o Josué, que é gerente técnico aqui da Seasa, porque ele me disse que a situação mesmo só vai piorar daqui uns dias. Bom dia, Josué. Por que a gente teve tanto aumento aí, né? A dona de casa não aguenta mais, está ficando tudo caro. Olha, a situação do mercado de hortifruti é sempre assim, ele está sempre suscetível às intempéries. Então, esse período agora de estiagem, a tendência é a alta, devido à alta temperatura, baixa umidade. Toda essa situação cria uma situação também para a produtividade dessas culturas, né? Então, embora nesse exato momento, apesar do registro de alta, ainda estamos ainda no patamar razoável de preço, ainda acessíveis. Então, agora, mês de setembro e outubro, são meses onde a estiagem ainda é mais severa, setembro também. Aí nós vamos ainda estar aguardando como é que vai ser o desenrolado desse período, né? Em relação à questão exclimática. Agora, só vai melhorar mesmo depois que começar a chover, então? Quando passar esse período de seca? É, o período da chuva sempre favorece uma boa produtividade. Então, é essa aí a situação. Agora, no setor das frutas, nós temos aí o começo e o início da alta do limão. O limão vai azedar também? Vai azedar mais ainda, porque até esses dias, um saco de limão, você comprava por R$ 25, R$ 30. Hoje, ele já está de R$ 50. Já é uma alta considerável e a tendência para o limão, é período da entesafra dele, a tendência é para ele subir mais ainda, vai azedar mais ainda. Agora, registramos também a alta do mamão, né? Mas o mamão já está se acomodando um pouco em termos de preços, né? Mas está com um pouco elevado ainda. Agora, o cabutiá, inclusive, está aqui do lado. Aumentou também? Quem gosta? Quem gosta de colocar um prazo ali para casa? Também só... Agora, existem oscilações para mais e para menos. No caso do cabutiá, eu não vejo nem, eu não vislumbro nenhuma situação de interferência climática. São oscilações normais que ocorrem de altas e baixas, né? De altas e baixas. E que, no caso para ela, especificamente, não vejo assim, não vislumbro nada que venha comprometer o preço dela de forma mais elevada. Manu, você que é dona de casa, quer que eu faça uma pergunta aqui para o Josué? Ou procure o preço de alguma coisa? Ô, Michele, eu queria saber, por exemplo, o tomate. Como é que está o tomate? Eu sei que, normalmente, em período de chuva, a folhagem acaba sendo muito impactada. Quando a gente tem também esse período de estiagem, também sofre o impacto disso? Ó, a gente quer saber do tomate também. Nesse período de estiagem, acaba sendo afetado? Não, no caso do tomate, já é uma situação diferente. Hoje, ele está com o preço bem abaixo do mercado. Temos com um colega produtor aqui, que está reclamando, já preocupado com o preço, porque está barato. Porque o custo da produção está muito alto. Elevou demais a produção, o custo da produção. Como que está para você, Carlão? Conta para a gente. Aumentou demais o custo? Bicho, Mario, um saco de adubo, pouco tempo, era R$ 90,00. Hoje, passou de R$ 300,00 de um saco de adubo. R$ 300,00? R$ 300,00. E eles não estão fazendo muita questão de te vender, não. Se você quiser, bem, se você não quiser, é tomate. Se você vender menos de R$ 70,00, você não tira a despesa. Não tira. Quanto está essa caixa aqui? R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00. Se você for resumir tudinho, vai sobrar lá um pedaço para acertar lá. Ou seja, Manu, é uma balança, né? A caixa está pesando quase 25 quilos. Uma caixa dessa com 25 quilos, R$ 50,00. Se alivia para a gente, piora para o produtor, né? É desse jeito. O consumidor é bom, mas para o produtor vai dar um resultado muito ruim. Manu, viu aí, né? O preço do limão vai piorar. Mamão já piorou. E agora a gente vê o tomate, que deu uma aliviada. É, mamão eu senti. Na semana passada, comprei dois daquele Formosa grande. Deu R$ 24,00 de mamão, gente. Pelo amor de Deus. Quase que eu falei, não, devolve. Fica aqui, né? Não tem jeito. Mas aí a gente tem criança em casa. Você tem de preferência levar aquilo que a criança gosta de comer e tudo, para ter a certeza de que vai comer a fruta, vai comer a verdura. Fica complicado, viu? E é isso que a Michelle acabou de mostrar, né? Se por um lado, em alguns casos, como por exemplo do tomate, o consumidor fica feliz, o consumidor final, nós, clientes, ficamos felizes porque está barato, o produtor acaba saindo no prejuízo porque não consegue arcar com a despesa. E aí tem que acabar tirando de alguma outra coisa. É uma montanha russa, gente. Sobe e desce o tempo todo. Michelle, querida, obrigada, viu, pelo link aí ao vivo para a gente.